Alô meu povo! Alô comunidade! Muito boa noite! Começando a semana, sabe? Ah, que saudade de você! Mas estou aqui, fazendo novamente companhia pro meu povo do Espírito Santo! Alô comunidade! Aliás, meu povo do Espírito Santo, Luiz, merece palmas! Tem que agradar meu povão do Espírito Santo! Agradar com um abraço bem gostoso pra todos vocês, dizendo que eu estou muito feliz por estar novamente com meu povo aqui no Alô Comunidade! Você participa junto comigo todas as noites! E vamos prestar atenção, porque os destaques vão anunciar pra você agora! Moradores da morada do Ribeirão, querida cidade de São Mateus! Eles estão apreensivos à situação com a histórica biquinha do Cricaré! É uma história de 100 anos, ainda no tempo dos escravos! E eles estão preocupados que a biquinha do Cricaré pode ser prejudicado pelos postos artesianos que o SAI está construindo por lá! Detalhes! Você vai ter ainda hoje, aqui no programa, sobre a situação da bronca dos moradores, morada do Ribeirão em São Mateus, biquinha do Cricaré! Acidente automobilístico, ontem, entre Aracruz e o Distrito de Guaraná! Uma vida ceifada! O tio ia levar a sobrinha pro hospital e perdeu a vida! Foi um acidente terrível! Daqui a pouquinho, mostramos as imagens enviadas por um telespectador pelo nosso WhatsApp! E você anota aí, 99904-9952! As notícias de ponta a ponta do sul do estado! Os repórteres Alô Comunidade se movimentam! Cidade de Linhares, trazendo o seu destaque, Oséias Farias! Alô Getúlio, Alô Comunidades e todo o estado do Espírito Santo! De volta aos estúdios da Record News, aqui na cidade de Linhares! E daqui a pouco, eu vou contar a história de um sequestro na cidade de Linhares! E também, a comunidade de um bairro, aqui do município de Linhares, pediu o apoio do Alô Comunidade! Porque os ladrões, Getúlio, estão fazendo uma verdadeira limpa! É uma festa que os ladrões estão fazendo nesse bairro! Daqui a pouco, eu vou contar detalhes! Estou aguardando aqui, viu, Oséias Farias! Um bom começo de semana pra você e todos aí de Linhares! Daqui a pouquinho, Oséias Farias, trazendo este destaque! Você vai acompanhar, daqui a pouquinho também, aeroporto da cidade de Cachoeiro de Itapemirim vai ser ampliado! É verdade! Vai ser ampliado e a possibilidade de voos regulares acontecerem! Com aeronaves de grande porte subindo e descendo ali em Cachoeiro de Itapemirim! Aliás, Cachoeiro de Itapemirim vai trazer o seu destaque também com Samuel de Fraga! Boa noite, Samuel! Olá, muito boa noite, Getúlio! Boa noite a todos que nos assistem, a todas as comunidades do Espírito Santo! E olha, Getúlio, daqui a pouco eu vou voltar para falar sobre a grande incidência de casos de dengue aqui no sul do estado! E mediante a esse problema, o município resolveu fazer um mutirão! E a gente acompanhou algumas equipes a bairros de Cachoeiro de Itapemirim que estão infectados e estão com grandes problemas com relação ao mosquito da dengue! Então, daqui a pouco eu volto para trazer detalhes desse mutirão, Getúlio! Vou ficar aguardando por você retornar aqui no nosso programa daqui a pouquinho, viu, Samuel? Esse carinho imenso para vocês aí em Cachoeiro de Itapemirim! Vai meu abraço, meu carinho aí para o Jonas que hoje está aí abrilhantando a suíte do nosso programa Alô Comunidade! Um grande abraço para você, Jonas! O Claudino está se recuperando de um dodói! Todos nós aqui torcendo pela sua recuperação, tá bom, Claudino? E cumprimentando, junto com o Rodrigo também, o Vitor Rangel aqui comigo, peso pesado aqui no Alô Comunidade! Falando positivo, aliás, mostrando positivo para o povão do Alô Comunidade! Alô Comunidade! Como é importante estar na sua vida, vamos ter solidariedade, prestação de serviços, tudo isso, a partir de agora no Alô Comunidade! Alô Comunidade! Tô de volta aqui com você, meu povo querido, olha, muito obrigado pelo carinho, uma nova semana começando, e eu tô aqui, ó, com muita vontade de trabalhar pelo meu povo do Alô Comunidade! Tô aqui, viu, nas suas ramificações, na prestação de serviços, na vontade de ajudar o meu povo querido! Daqui a pouquinho, nós temos uma boa notícia a respeito daquele apelo que a gente fez para o Tales de São Mateus, do querido Bairro Vila Nova! Daqui a pouquinho, eu tô sabendo que ele ganhou uma motinho de um telespectador, motinho elétrica! Vamos contar daqui a pouquinho aqui no programa do povo! E além disso, o tratamento de saúde dele também, já anunciado pelo tio, que eles conseguiram! Daqui a pouquinho a gente vai apresentar aqui no programa do povo! Por falar em São Mateus, a história é o seguinte, a Biquinha do Cricaré, ela tem uma existência de quase 100 anos! É muito histórica a Biquinha do Cricaré, e os moradores ali da Morada do Ribeirão, quem reside ali, e eu conheço a população de São Mateus, conheço os bairros, tenho um carinho muito especial por todos vocês aí em São Mateus, E agradeço até a audiência de todos vocês aí da Morada do Ribeirão, e dizer que o nosso programa tá com vocês! Vamos defender a Biquinha do Cricaré! A preocupação é a seguinte, o SAI tá em função dos problemas da água lá, pro povo bebê, tá cavando postos artesianos por ali! E os moradores estão preocupados com que isso possa prejudicar a Biquinha do Cricaré! Me fala por favor aí, Larissa, me ajuda aí, quem é que tá trazendo a matéria pra gente, de São Mateus? Ângela Benevides, Ângela Benevides, né? Então, a Ângela Benevides foi conversar com o povão ali da Morada do Ribeirão! Vamos aí, acompanhar a Ângela Benevides na tela da Lua Comunidade! A gente tá aqui na Biquinha, uma das mais antigas de São Mateus, foi construída ainda, principalmente essa encarnação, já tem aí um pouco mais de 100 anos, dizem que foi construída ainda na época dos escravos, como vocês estão vendo, tem o pessoal aqui do Morada do Ribeirão, estão pegando água, e a Biquinha não serve só aos moradores aqui do bairro, serve todo o município de São Mateus, que mesmo às vezes com água doce na torneira, sempre vinha aqui pra poder buscar. A maior preocupação dos moradores é que essa avenida, Avenida do Cricaré, foi o local escolhido pra perfuração dos 10 poços, pra ver se tenta resolver um pouco mais da água. E o problema maior é que logo aqui do lado, bem pertinho, cerca de uns 3 metros, vai fazer um dos poços e é o que a comunidade não quer. A Biquinha tá logo ali atrás e o poço, o local escolhido pra perfuração do poço, é exatamente esse aqui, onde eu estou. A Biquinha aqui é o primeiro lugar, né? Muito bom, porque o carro não foi lá entregar água pra nós dois, o que nós fizemos, nós estávamos na fila, nós saímos, vem cá pegar aqui, porque não sabe que dia que o carro vai lá. Sem água ninguém sobrevive, como é que vai fazer as coisas dentro de casa sem água? E lá não tem outro meio a não ser põe água assim nessas bicas, sim. Chegaram aqui, vão cavar um poço, não sentou com a comunidade pra explicar que vai ter impacto, que vai ter nada, e eles querem cavar e nós estamos aqui reivindicando que esse poço não seja cavado aqui, neste local. Secar essa bica aqui, olha que coisa mais linda do mundo, que é essa água que todo mundo usa, pra amanhã depois tá aí, ó, ninguém tendo água em lugar nenhum, nas casas, nem aqui, nem nas casas dos pessoal. E ainda por cima, com essa mistura de água que tá vindo aí, o que vai acontecer? Nós vamos ficar e a população em São Mateus também vai ficar. Pode ter certeza disso. Geólogo, técnico do meio ambiente, entendeu? Essas pessoas nenhuma, elas podem garantir que essa água vai secar. Entendeu? Ou que o poço aqui não vai afetar, porque o povo que eu entendo, pode falar que essa água da nascente aqui vem do bairro Boa Vista. Mas o que pode acontecer? Se eu furar um poço abaixo, esse poço vai sugar a água que tá vindo de cima. Então vai secar nossa bica. Entendeu? Agora, engenheiro, entendeu? Não adianta assinatura de engenheiro, de biólogo, de técnico do meio ambiente, de ninguém. Porque na hora que dá a merda que a água secar, entendeu? A gente vai ficar sem água, não vai ter a quem recorrer. E depois que secar, acabou, meu filho. Entendeu? É só chorar e acabou, entendeu? Então é isso que nós estamos querendo evitar. Eu estava agora atento a uma informação, por isso peço excusa ao telespectador que tá acompanhando o nosso programa, porque eu recebo a informação de que um acidente com motoqueiro na ponta passagem aconteceu agora à tarde e teve morte. Então daqui a pouquinho eu já trago os detalhes, porque neste momento, depois dessa matéria da biquinha, da histórica biquinha do Cricaré, aí no município de São Mateus, eu tenho um contato com o diretor do SAI. Atenção, meus queridos moradores da morada do Ribeirão, na cidade de São Mateus. Meu povo querido aí, da biquinha do Cricaré, logicamente que é uma preocupação que eles estão tendo, de que de repente essa biquinha pode secar. A água da biquinha é histórica, né? Poderia secar e eu quero agradecer ao Luiz Carlos Sossai, diretor do SAI, de São Mateus, que está em contato neste momento por telefone aqui com o programa Alô Comunidade. Luiz Carlos Sossai, boa noite! Boa noite! É um prazer muito grande, muito obrigado por atender a equipe do nosso programa Alô Comunidade. E... Bom, você já está ciente, logicamente, se acompanhou essa matéria aí, relacionado à reivindicação do povo querido aí, que pega água na biquinha do Cricaré, o pessoal da morada do Ribeirão. Pode... eles alegam aí nessa reivindicação, o Luiz Carlos, de que a abertura dos postos artesianos poderia criar problema para a biquinha e de repente secar a biquinha do Cricaré. Olha bem, primeiro assim, só para corrigir, não é morada do Ribeirão, é avenida Cricaré. Perdão, perdão, avenida Cricaré. No local exato, tá? Morada do Ribeirão é outro bairro que não tem nada a ver, separado. Mas, para dizer assim, que os postos que estão sendo construídos, são postos que a Prefeitura contratou a empresa para poder fazer, são postos profundos, onde vai acontecer o isolamento na parte superficial, não será aditada a água superficial, então são postos que a água será captada, águas profundas. Então, tecnicamente falando, a gente pode garantir que não haverá esse problema, de que a biquinha irá secar. Até porque, tanto eu quanto o prefeito e os moradores de São Mateus sabem que a biquinha é um patrimônio histórico do município de São Mateus, e nós queremos muito preocupar, queremos preservar, não queremos acabar com a biquinha. Ô Luiz Carlos, eu recebemos informação, inclusive, de que o prefeito Boroto aí teria, inclusive, orientado vocês aí do SAI, você particularmente, como diretor aí do SAI, a conversar com a comunidade. Esse encontro aconteceu ou vai ser marcado ainda, Luiz Carlos? Não, já foi feito o encontro com a comunidade, já houve essa conversa. Realmente, a comunidade, no começo, ela ficou um pouco... não querendo ali, né, que perfurasse os poços, mas a gente fez uma conversa com eles, explicando, tanto eu quanto o diretor do SAI, o secretário do meio ambiente, o Atenor, o próprio rapaz que está perfurando a empresa, que também é geólogo e é também engenheiro civil. Então, explicamos para eles que esses poços, ele irá ajudar a resolver o problema do abastecimento americano, do abastecimento do São Mateus, e não irá comprometer. Então, o que nós fizemos foi assim, assumimos o compromisso de não fazer os poços muito próximos da biquinha, fazer um pouco mais recuado da biquinha, até para garantir e até tirar também essa dúvida da cabeça deles de que esses poços poderiam intervir na biquinha. Bom, a grande dúvida realmente era essa, e eu quero te agradecer com a situação, com a reivindicação dos moradores ali da Avenida Cricaré, agora sim, com relação à biquinha do Cricaré, histórica a biquinha do Cricaré. Não vai ter problema, os poços artesianos são necessários, até porque São Mateus tem um problema de água aí, referente a isso, os poços artesianos estão acontecendo, mas a biquinha do Cricaré não vai ter alteração relacionada a isso, né? De forma nenhuma, não só a biquinha, lá tem várias biquinhas, nós vamos preservar todas, entendeu? Inclusive, depois vamos estar fazendo um replatio de árvores na cabeceira da Nacete, entendeu? Para justamente a gente preservar essas biquinhas, essas biquinhas são patrimônio do município de São Mateus, e nós queremos cuidar junto com a comunidade daquele espaço, que é aqui o local onde muitas pessoas utilizam, vai buscar água, né? Nesse período de crise, período de seca. E aqui, principalmente, o povo que mora na VT Cricaré já utiliza aquela biquinha, né? Como forma, como uma outra forma de estar buscando água, água boa, água potável para beber. Olha, um grande abraço, muito obrigado por atender a gente aí, boa noite para você, Luiz Carlos Sossai. Boa noite, eu coloco sempre à disposição. Ok. Conversamos aí, portanto, com o Luiz Carlos Sossai, diretor do SAI em São Mateus. Atenção, meus amigos aí, amigas, da Avenida Cricaré, eu falei, morado do Ribeirão, mas é a Avenida Cricaré, perdão aí para vocês, é a Avenida Cricaré, mas o pessoal também, na grande verdade, é que os moradores da Morada do Ribeirão, em todos os bairros ali, comparecem também nessas biquinhas. Como o secretário falou, o diretor falou, são várias biquinhas existentes. Essa é a histórica de vários anos. E toda a população, comunidade, ainda mais nessa crise de água em São Mateus, se dirige para alguma dessas biquinhas, e principalmente na biquinha do Cricaré também. Atenção, temos a notícia, a informação, de um acidente que aconteceu agora à tarde, um motociclista perdeu a vida, após sofrer acidente na rua Dona Maria da Rosa, na descida da ponte da passagem. Fábio Liro, a moto Honda Preta PPX, ele tentava fazer uma curva em alta velocidade, de acordo com as testemunhas, e acabou colidindo contra um poste. Acabou perdendo a vida. Temos a informação também que o Alô Comunidade está recebendo, de que na moto, na garupa da moto, do motociclista, o Fábio, estava também a Glaziele Cusine, gravemente ferida, foi conduzida para o hospital São Lucas. São essas informações que nós estamos recebendo, e lamentavelmente o Fábio Liro acabou perdendo a vida, vida ceifada, né, em função deste acidente. Alta velocidade seria uma das razões, de acordo com as testemunhas, que informaram a polícia, que compareceu prontamente no local. Com relação ao motociclista, o Fábio Liro, ele perdeu a vida no local do acidente. Você não pode perder daqui a pouquinho, no nosso programa. A comunidade de Cachoeira Itapemirim está mobilizada, relacionado à situação da dengue. O problema lá é seríssimo. Muitas ocorrências, muitas situações estão acontecendo e preocupando a comunidade. E por isso o mutirão aconteceu por ali. Você é muito importante para a gente. Passe informação, passe reivindicação para o nosso programa, entrando em contato com o WhatsApp 999-04-9952. Após os comerciais, eu volto com você. Alô, comunidade! Olha, estou de volta aqui na sequência do programa do povo, na sequência do Alô, comunidade. Eu preciso ajudar meu povo. Eu preciso ajudar você. Eu preciso que o povo do Espírito Santo e os meus amigos aí de Linhares vamos dar as mãos. Vamos dar as mãos para a vovó, que na sexta-feira passada fez um apelo aqui no programa. Ela está com um problema nas duas dentaduras. Duas dentaduras! A tadinha está com um problema nas duas dentaduras dela. E não tem dinheiro, sabe? Para consertar as dentaduras. Está precisando que um dentista de bom coração diga para ela. Eu vou estender a mão para você, vovó. Ela fez o apelo semana passada aqui no programa. Mas tem que ser um dentista de Linhares. Então eu estou pedindo aqui no programa. Meus amigos, minhas amigas, dentistas, essa profissão bonita aí de Linhares. Porque ela mora aí. Que se prontifique em atender, dizendo, olha, eu vou fazer a felicidade dessa vovó agora no Natal. Vou consertar a boquinha dela. Vou acertar essas dentaduras que estão com problema. Não é para ajudar o alô comunitário, para ajudar essa vovó, tá? Aí você pode entrar em contato com o nosso programa. Pode mandar um WhatsApp dizendo, eu vou ajudar a vovó 999-04-9952. O dentista, a clínica que se prontificar em ajudar essa vovó, eu farei questão de falar aqui no programa. de agradecer você. Tá certo? 999-04-9952. Tem que ser dentista aí de Linhares. E eu conto com você. Assim como aquela criança querida, o Tales da cidade de São Mateus, lá do bairro Vila Nova. Já alguns dias, nós estamos fazendo e reforçando o apelo aqui, porque com 7 anos de idade, e a família não tendo condições para arcar com uma despesa de 7.500 reais, aliás, a despesa é maior até, porque essa criança precisa de fralda, e a família não tem dinheiro. Então, o tio dele, o Everaldo, mandou uma mensagem aqui para o nosso programa, e nós fizemos um apelo. Graças a Deus, o povo de São Mateus está ajudando, continua ajudando. A rifa vai até o dia 31 de dezembro. Mas já temos notícias boas, sabe? Vamos bater palmas aí para o meu povo de São Mateus. Vamos bater palmas para o povo de São Mateus. Muito obrigado, porque o povo de São Mateus está estendendo as mãos para o Tales. O tio dele, o Everaldo, mandou uma mensagem aqui para a gente, dizendo, inclusive, de que o tratamento médico, eles conseguiram. Pessoas de bom coração, acompanhando o nosso programa, se prontificaram já, e confirmaram tratamento de saúde para o menino em Belo Horizonte, em São Paulo. Mas ele vai falar para a gente nessa mensagem que ele mandou aqui para o Alô Comunidades. Grande amigo Getúlio Biratã, meu sobrinho, conseguimos lá no CREU, o encaminhamento para ir para Belo Horizonte, para fazer o tratamento dele gratuitamente. O pessoal do CREU, ouvindo o seu programa, pediu para a gente comparecer lá no CREU, levamos lá o documento dele, fizemos uma ficha, vai levar para o médico dele em Vitória, e depois vai conseguir encaminhar para Belo Horizonte ou para São Paulo, o tratamento tudo grátis, por conta do SUJA. primeiramente, Deus, segundo o seu trabalho, a sua divulgação, ouvindo pela sua divulgação, aí o seu compadre de CREU deram essa força para a gente, falou que vai dar toda a força, o quanto for possível, para ajudar a gente. Aí o pessoal, Vila Nova, Posto Oeste, tudo segundo fala que está ouvindo Getúlio e Virata na Vitória. Manda um alô para esse pessoal e vamos estar na escolha do seu programa, né? Está de parabéns para o seu programa aqui, ok? Tio Everaldo, aí na Vila Nova, na querida cidade de São Mateus, e esse povo, querido de São Mateus, palmas! Palmas, 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 palmas! Beijos para você, São Mateus. Para esse povo querido, não poderia ser diferente, porque eu conheço o Matiense, povo ajudando o povo, mas continue aparecendo ali, sabe? Continue ajudando, até 31 de dezembro, a rifa vai continuar, até pelos custos da viagem, que vai precisar, de repente, fazer para São Paulo ou Belo Horizonte, mas eu quero agradecer essas pessoas de bom coração que já se prontificaram em organizar o tratamento médico que o pequeno Tais vai precisar. Mas tem outra boa notícia, tem outra boa notícia com relação ao menino de 7 anos de idade que recorreu aqui ao nosso programa Alô Comunidade. O tio dele, Everaldo, Pernambuco, vai retornar com a gente, porque o Tais, uma pessoa, um telespectador, vendo o nosso programa, foi levar para ele uma motinha. não tem a foto aí? Põe a foto dele aí, Larissa, por favor, a foto do Tais. Está aí, está aqui na tela do Alô Comunidade. Olha aí, está ele com a motinha dele, está ele com a motinha dele, olha aí, bacaninha! Está ele aí, o Pernambuco, agora fala para a gente aí, o tio Everaldo, quem é que fez a doação, como é que essa motinha aí apareceu para o Fru Tais. Fala para a gente aí, o tio Everaldo. Eles ganham essa motozinha, no valor de quase mil reais, através de sua divulgação, o pessoal fez as doações, comprou essa motinha, ele ficou tão feliz, cara, na maior felicidade, quem deu, mamãe? Foi o homem da televisão, o homem da televisão ajudou você a ganhar essa moto, fazendo um apelo, e você ganhou, está tão feliz, não quer sair de cima da motinha, fica sentado em cima da motozinha, através da sua divulgação, pessoal, ouvindo o seu programa, vieram aqui, nos procurou, depois da sua divulgação, todo mundo está nos ajudando, o pessoal vindo perguntar por ele, que ouviu uma televisão, esse menino está tão feliz, depois da motinha, que a gente comprou para ele, está sentado em uma motozinha, na maior tranquilidade, por aí, agradecemos, agradecemos a Deus, primeiramente, e depois, a você, com essa nos ajuda. Ah, meu povo, meu povo, meu povo, o que eu vou falar para esse meu povo? Quantos abraços, milhões de abraços, milhões de beijos, e o Thais, você veio com surpresa, viu? Olha que presentão, que o povo de São Mateus, foi levar aí, para o pequeno Thais, a criança querida, sete aninhos, eu só posso dizer, muito obrigado, viu? Mas obrigado, do fundo do meu coração. Esta mensagem, que a gente passa aqui, no programa Alô Comunidade, sem ter, nenhuma vergonha, mas não tendo, nenhuma vergonha, de pedir, coisa para os outros, aqui no programa. Não é porque, eu estou numa televisão, na Record News, que é importante, sim, como informação, com jornalismo, que acontece, em todo o país, mas que tem a sua importância, também, agora, através do Alô Comunidade, na maneira, na forte maneira, que as pessoas têm, em recorrer a um programa, de televisão, para conseguir vencer, os seus desafios. E esse desafio, nós conseguimos, não é Luiz? Esse desafio, nós estamos conseguindo, graças ao meu povo, vamos continuar, dando as mãos. A importância, aqui no Alô Comunidade, mas eu quero, as dentaduras, certinhas, certinhas, duas, na coitadinha da vovó, lá de Linhares, 9904-9952, um dentista, de bom coração, para ajudar, essa vovó, está certo? Ou você liga, por 3434-5700, ou então, aparece na TV, Record News, aí, na cidade de Linhares, aí, na cidade de Linhares. Eu não tenho, aqui de cabeça, o telefone, aí, para falar com, com o pessoal, com o Zéias, com o pessoal, de Linhares, você teria aí, ô Jonas, para mim, o telefone da TV em Linhares? Daqui a pouco, legal, daqui a pouco, depois eu vou confirmar o telefone, aí, da TV em Linhares, da Record News em Linhares, TV Sim também, para facilitar, para o dentista, que entrar em contato, para dizer que vai ajudar a vovó, tá certo? Vamos aí, a sequência do programa do povo. Está chegando um vídeo, aqui, para o nosso programa, a respeito do problema, que já foi denunciado, aqui no programa, ali no contorno, com relação a empresa, uma empresa que fica perto, ali, chamada Gizof, é isso? Situação de esgoto, escancarado, céu aberto, e o problema do pessoal, que trabalha com lavagem de carro, caminhão, sei lá o que que é, trator também, né? Eu sei que é uma situação, de mau cheiro, que está trazendo problema, para as pessoas, que trabalham, e convivem ali, nos restaurantes, se alimentando por ali também. E esse amigo, telespectador do nosso programa, mandou o seu vídeo, denunciando, relatando isso aí. Põe na tela do Alô Comunidade. Estou filmando isso aqui, para fazer a denúncia. Aí, essa água, é água de esgoto, uma água aqui, de lavador, de carreta, lava lá dentro, e essa água é jogada aqui fora, de qualquer jeito. Essa água, ela escorre, vai lá para dentro do poço de combustível, olha lá, aonde tem, o motorista faz alimentação ali, que encosta ali, essa água podre. Essa água contaminada, com óleo, com solupã, com graxa, com tudo. E ela escorre daqui, dentro do pátio, da Guizulf, aqui, Guizulf Transporte Logística. Fica em frente, a CODEB, aqui, a antiga Transilva. Olha o que essa água faz, ó. Essa água podre, aqui, ó. Contaminada, com tudo quanto é tipo de imundiça. Ela corre aqui, ó. Tá aí, ó. Um problemão aí, gente. Por favor, um problemão que precisa ser solucionado. Então, as autoridades relacionadas a esse fato aí da região, por favor, dê uma resposta imediatamente para resolver este problema. Atenção, nós temos aqui o telefone rapidinho, o telefone da TV Elinhares, meu querido Giovanni, que comanda a TV Record News e a TV Sim, a Elinhares, um grande abraço para você, para toda a turma da Record News e a TV Sim, Elinhares. 3373-2000. 3373-2000. Dentista de bom coração, para ajudar essa vovó. Pode manter contato com a TV Record News e a TV Sim, Elinhares. Eu volto com vocês já já. Alô, comunidade! Alô, comunidade! Muito obrigado pelo carinho, pela audiência importantíssima. Vamos até a cidade de Linhares. Até a cidade de Linhares. O Ozeias Farias agora vai trazer o destaque na íntegra, aqui no Alô, comunidade. Retora comigo, Ozeias. Getúlio, eu quero começar a minha participação de hoje falando a respeito de um sequestro, um caso registrado na tarde desse domingo, que era tranquila para um empresário de 32 anos, que atua aqui na região já há algum tempo. O empresário saiu de casa, foi abastecer em um poço de combustíveis do bairro Colina. Quando saiu, foi abordado por dois homens de moto. Ele estava em um carro e o carro dele, eu vou mostrar imagens agora, Getúlio, ficou desse jeito aí, ó, completamente destruído. Porque na ação, os bandidos fizeram com que este empresário fosse a um caixa eletrônico, sacasse dinheiro, depois agrediram a vítima, pegaram o carro e atearam fogo. Ficou desse jeito aí que as imagens estão mostrando. Restou o trabalho da polícia que foi feito no local, mas carro que é bom, Getúlio, ficou completamente destruído. O prejuízo desse empresário foi de dinheiro e de um carro. Aliás, os assaltos têm se repetido aqui na cidade de Linhares, uma frequência muito grande em casos de assaltos que têm sido registrados. Até agora, a polícia não sabe quem são os sequestradores. São dois homens que estavam de moto e até agora são desconhecidos. Baita covardia, né, Oséias? Vou te falar uma coisa, que baita covardia, mas a polícia tem que intensificar a corrida atrás desses malandros, desses bandidos. Tem que fazer isso aí, efetivar a cobrança para botar na cadeia esses malandros do mal. Agora, Oséias Farias, o Alô Comunidade é estendido para as reclamações e reivindicações do meu povão do Espírito Santo, em todos os bairros. E os pedidos de apelo de reivindicações aparecem aí em Linhares constantemente. Qual é que é o apelo de qual comunidade que você está trazendo hoje aqui para a gente, Oséias? Hoje é tudo, nós fomos procurados por moradores de um residencial, residencial Fonte Grande. É muito bonito, é moderno, né, tem uma área muito bonita que não chamou apenas a minha atenção, mas de ladrões que têm ido lá e feito uma verdadeira limpa nas casas. Fogões, computadores, diversos objetos estão sendo levados. A comunidade que chamou o Alô Comunidade cobra providências da polícia, Getúlio. Põe no ar. A tranquilidade verificada nas ruas do residencial Fonte Grande, em Linhares, não é sinônimo de paz para quem mora na região. O relato dos moradores é de muita dor de cabeça com a ação de ladrões. É possível encontrar residências com toda a estrutura de segurança. Mesmo assim, os ladrões de residências não se intimidam. Nós visitamos uma das casas invadidas por ladrões desconhecidos. Nela, janelas foram arrombadas e marcas de pegadas estranhas foram deixadas por todo o quintal. A vítima relata o prejuízo deixado nos últimos dias. Levaram tudo o que tinha de pequeno. Levaram notebook, tablet, misteira. Um monte de eletrodomésticos que puderam levar, eles levaram. Depois do prejuízo, os donos da casa procuraram a polícia e registraram um boletim de ocorrência. Agora vocês aguardam providências para isso, né? Sim, com certeza. A gente aqui nesse bairro, a gente está sem segurança nenhuma. As casas do residencial Fonte Grande são modelos diferenciados. Talvez por isso chame tanto a atenção da bandidagem. Andando pelas ruas, vimos casas que chamam a atenção pela beleza. Não tem chamado apenas a nossa atenção, mas também daqueles que vivem no mundo do crime. Essa outra moradora afirma que a casa dela também foi roubada há alguns dias. A gente acredita que eles pularam o portão da garagem, porque ficou as pegadas na areia em volta da casa. Tentaram pela janela da cozinha. Agora a do banheiro estava vulnerável, porque a gente esqueceu de colocar a madeira de proteção. Como estava sem a madeira, eles enfiaram uma chave de fenda no canto dela e tiraram o ferrinho que sustenta, que é a base para a janela. E aí o trinco rodou e eles entraram. Levou dois notebooks, um de casa e outro do trabalho do meu esposo. Levou um celular, levou 350 reais em dinheiro. Sendo que desses 350, uma média de 100 reais é o que estava dentro do cofre da minha criança, da minha menina menor. Então é isso. A polícia disse que vai fazer mais rondas pelo local, utilizando o GAT, o GAO e o policiamento rotineiro que passa pela região. Mas é um bairro considerado em ponto estratégico para os bandidos, porque dali os bandidos têm saídas para outros bairros onde funcionam bocas de fumo. Que problemão, hein, Getúlio? Um abraço. Amanhã de volta. Você daí, eu daqui. E aí fica tudo certo. Um abraço para você, um abraço para você, José Assoarias. Vitor Rangel, vem cá comigo. Rapidamente, este acidente que aconteceu ontem. As imagens aqui no Alô Comunidade, bem cedo, ontem, domingo, o tio estava levando nessa ambulância a sobrinha em direção ao hospital. A ambulância acabou colidindo ao fazer uma curva e tentando desviar de um ciclista. Bateu contra um poste e, lamentavelmente, o condutor acabou perdendo a vida. Este acidente foi registrado por um telespectador que mantou estas imagens para o Alô Comunidade. Barbaridade, tio. Eu volto com você, já, já, daqui a pouquinho. Alô Comunidade! Alô Comunidade! Vamos aí, de volta à sequência do programa do Povo, à sequência do Alô Comunidade. Olha, um alerta aqui eu faço nesse momento no nosso programa. Verão vai se aproximando. Já estamos praticamente nas portas do verão. E, neste final de semana, eu circulei para algumas praias aqui da Grande Vitória. Praia da Costa, fui no município da Serra, Jacaraípe, Coqueiral de Aracruz, já em Aracruz, Barra do Saí e Nabicanga também, que pertence ali ao município da Serra. Grande preocupação, e eu registrei isso, foi relacionado à falta de socorro para quem, de repente, se afoga no mar. Então, eu faço um alerta, Vila Velha, na Praia da Costa, o prefeito, além de já ter sido delegado, aliás, é delegado da Polícia Federal, só está licenciado para ocupar o posto do prefeito. Então, ele tem consciência e ciência de que a segurança no seu município é fortíssima. Até guarda municipal, eu verifiquei ali, prefeito. Só que, porém, os guardas municipais têm que ficar atento para a rua, mas também para a praia, o movimento é grande. Aí, eu resolvi, o Getúlio Miratã resolve se banhar na Praia da Castanheira. Vou ali, deposito na areia meu chinelinho. E aí, o que acontece? Dou um banho no mar e, quando eu retorno, o chinelinho se pirulitou. Roubaram o meu chinelo. Fui roubado, prefeito. No final de semana, na Praia da Castanheira, Getúlio teve que voltar para casa de pé descalço, num calor. Fenomenal, né? Pisando na areia quente. Pisando aí nos paralepitos ali do calçadão da Praia da Costa até chegar em casa. Bom, é apenas um alerta. Foi comigo a situação. Se foi apenas o chinelo. Mas e aí? As pessoas com quem eu comentava sobre o fato ali me disseram que muitos roubos têm acontecido ali. Os pilantras estão atentos a qualquer vacilo. Como eu. Eu acabei dando vacilo. Fui para o mar, deixei o chinelinho ali na areia. Desviei um pouco a atenção do chinelinho. Quando eu voltei, tinham afanado. Afanado. Que isso? Tá aí. Afanaram. Prefeito, pelo amor de Deus, a Praia da Costa é um patrimônio de turismo muito importante para o Espírito Santo e para o seu município. Aí quando se queixa da falta de turistas, é por causa disso. É claro que é importante ter os turistas ali de Vila Velha e do Espírito Santo. Mas o pessoal que vem de fora, traz grana, traz faz milhinho. Eles têm que ter atrativo também. O que falta também na Praia da Costa. E a mesma situação nos outros balneários que eu visitei. É Serra, é Aracruz. A situação da falta também de salva-vidas. Fico alerta para não ter consequências mais fortes quando um acidente acontecer e as pessoas começarem a perder a vida, como já perderam algumas. Vamos aí a sequência do nosso programa. Cidade de Cachoeira e Itapemirim. Outro problema já alertado, inclusive aqui no programa Alô Comunidade. É com relação a dengue. O índice tem aumentado. Os casos têm acontecido e muitos. E o problema é sério. É muito sério. Por causa disso, nós tomamos conhecimento aqui através da Alô Comunidade que aconteceu um mutirão. Para fazer o alerta sobre a situação e conscientizar as pessoas sobre esse problema. Põe na tela do Alô Comunidade. Olá Getúlio, boa noite. Boa noite a todos que assistem o Alô Comunidade. Olha só, a dengue realmente é um sério problema no Espírito Santo. E aqui no sul do estado não é diferente. Mesmo com tanta mídia batendo em cima para que as pessoas possam deixar os seus quintais limpos, não deixar aí vasilhas e materiais. Qualquer local que o mosquito possa se proliferar através da água que fica acumulada, ainda assim a população não aprende. Eu e o cinegrafista Alô Almeida acompanhamos uma equipe no mutirão no bairro Zumbi, que está em terceiro lugar aqui no sul do estado, na incidência de casos de dengue. Veja só. Os agentes se espalharam logo cedo pelas ruas do bairro Zumbi e tiveram muito trabalho abordando moradores para conscientização e limpeza. Vários locais com focos do mosquito foram encontrados. Eu estou achando ótimo, né? Que tem que alertar, porque a dengue mata. E eles não... O pessoal fica muito incomodado. Aí tendo esse mutirão, eles vão animar e cair na realidade que a dengue mata mesmo. A dengue ela vem, cada ano que passa, mais forte, né? Tem tanta coisa diferenciada que hoje a gente fica com medo de qualquer resfriado que está dando. Então, para mim, o trabalho que está sendo é muito importante. Hoje a gente está realizando essa ação com o intuito de conscientizar a população do risco que é de ter o mosquito da dengue, o Aedes egípcio. Hoje está mais do que provado que esse mosquito está em 90% das casas, na própria residência. Então a gente quer que a população se conscientize que ela tem que fazer o dever dela também. A ação foi realizada simultaneamente em nove bairros de Cachoeiro, onde houve maiores registros de casos da doença. O Zumbi está em terceiro lugar. O bairro Zumbi é um dos mais populosos de Cachoeiro de Itapemirim, com mais de 20 mil habitantes. E possui um dos maiores índices de casos de dengue aqui em Cachoeiro de Itapemirim, com 150 notificações. Nesse ano o crescimento foi fora desse período tradicional. Então, é mais alertante o que? A gente vai entrar agora no período que já é um período característico e a gente está tendo um aumento de dengue no período que não é característico. Então a gente tem que ter a atenção redobrada, porque senão agora nesses próximos meses que vai entrar o verão, a tendência é que cada vez mais esse índice de dengue aumenta e é um risco para a população. A população tem que se conscientizar que a dengue está chegando com força, no Zumbi está tendo muito caso. A gente está achando bastante lixo mesmo, a população está difícil. E por falar em muito lixo, casos como o dessa residência são comuns no bairro Zumbi. Uma quantidade enorme de lixo, onde o mosquito pode se proliferar. Quando nós encontramos algum tipo de situação que possa propiciar a proliferação do mosquito da dengue, nós imediatamente nos contactamos com a pessoa responsável e aí nós explicamos, orientamos e notificamos para que a pessoa possa estar tomando as devidas providências. Para o secretário de saúde de Cachoeiro, Edson Fassarella, a quantidade de lixo e o alto índice da doença é preocupante. Em todo o município foram notificados 4.006 casos de dengue, sendo que 3.755 casos foram confirmados. Por isso, para combater o mosquito é preciso um trabalho conjunto. Por mais que a prefeitura, a municipalidade faça, não é o suficiente. Se cada morador não denunciar, não falar, eu cuido do meu quintal, mas o vizinho não cuida. Então eu tenho que um 5.6, denuncia, registra. Então essa fiscalização do vizinho é muito importante. Pois é, Getúlio, como você pode ver aí nas imagens, realmente o caso dessa senhora, onde a gente mostrou essa residência, a quantidade de lixo impressiona na porta de casa. E o mais incrível de tudo é que a população do bairro Zumbi tem reclamado muito de que a prefeitura não tem feito a limpeza no local. Mas só que acontece que o combate da dengue tem que partir principalmente, não é, Getúlio? De dentro de casa, como a gente viu aí o exemplo nessa matéria. Bem, voltamos à vitória com você, Getúlio. Olha, um grande abraço para você aí, Samuel de Fraga, para todos os queridos telespectadores de Cachoeiro Tapemirim que estão acompanhando o nosso programa. Presta atenção bem aí você, Samuel de Fraga, e os queridos amigos aí do sul do estado, Cachoeiro Tapemirim acompanhando o programa do Povo Alô Comunidade. A Samarco tem afirmado, apesar da Samarco afirmar que os metais presentes nessa situação da tragédia de Mariana não acarretam prejuízos e problemas fortes, especialistas ouvidos, não apenas do Espírito Santo, mas em todo o Brasil, afirmam o contrário, de que a lama pode liberar metais pesados por muitos e muitos anos. É uma situação realmente muito difícil, vivida e continua vivendo o nosso querido Rio Doce e principalmente as comunidades. Mas vamos a essa avaliação dos especialistas da matéria que o Sérgio traz aqui para a gente, na tela do Alô Comunidade. A tristeza de quem cresceu ao lado e tirava o seu sustento do Rio Doce revela a dimensão da tragédia. O que era problema apenas no rio, já chegou ao mar. Diante de um cenário tão obscuro que não faltam, são dúvidas sobre o futuro do Rio Doce e do oceano manchado pela lama da Samarco. O Rio Doce morreu? Será que tem alguma solução? E o que pode ser feito para amenizar os impactos na natureza? Para tentar responder essas perguntas, é hora de estudar. Este professor de engenharia ambiental da Universidade Federal do Espírito Santo faz parte do grupo que está trabalhando na região afetada e ajuda a entender o que pode acontecer daqui para frente. Essa lama, ela vai passar, mas uma grande porção dela vai sedimentar, vai tornar-se incorporada com o sedimento, certo? Do rio, o leito do rio, a gente chama da parte daquele lodo que forma no rio. Então, aí é que é o segundo momento. Por quê? Essa lama incorporada nesse sedimento vai fornecendo, certo? Vai modificando a qualidade da água. Então, a água pode, às vezes, ficar clara, o aspecto dela está limpo, mas ela ainda apresenta riscos muito grandes para a saúde. Em análise recente, feita em uma amostra retirada em Baixo Guandu, no interior do estado, foram encontrados níveis perigosos de metais pesados. Primeiro, o arsênio, certo? Segundo, manganês, cromo e um nível um pouquinho elevado de chumbo. Então, esses elementos, eles são derivados da lavagem do minério e vão se concentrando nessa lama. E quando a lama se deposita nesse fundo do rio, nesse sedimento do rio, eles ficam sendo continuadamente liberados para a fração aquosa, para a água do rio. Questionado sobre a possibilidade de voltar a usar o rio para a captação de água, o especialista levanta suspeitas sobre a condição do recurso afetado pela lama. Os sistemas de tratamento de água hoje não removem esses contaminantes. Então, esse que é o grande problema. Nós temos que olhar com cuidado, não somente os parâmetros usuais, aqueles mais comuns que a gente monitora, mas sim agora olhar parâmetros mais específicos, elementos mais específicos que podem causar toxicidade à água, mesmo quando ela se apresenta limpa. O especialista afirma que ainda é cedo para falar em recuperação do rio, mas acredita na capacidade de regeneração da natureza. A capacidade de recuperação dos ambientes, no aspecto biológico, é muito grande, é muito intensa. Você vê uma pessoa que fumou a vida inteira e deixa de fumar, você vê que ela recupera bem, certo? E é a mesma coisa com todo o sistema biológico, tem recuperação sim. O que nós vamos discutir é o tempo que leva para isso, precisa de tempo. Muito tempo? É um período considerável, nós estamos falando aí de décadas. Profundamente lamentável essa situação, viu Sérgio? Décadas, puxa vida! É um problemão e em função da inconsequência provocada lá em Mariana, através de empresas Samarco, Vale e aquela estrangeira que participa da parceria também. Olha, não vamos ficar no esquecimento não, porque costuma-se dizer que a memória do brasileiro, ela é fraca, esquece rápido. Nada disso. A minha memória, não se esquece tão rápido não, as coisas que estão aqui dentro, relacionado a esse fato. E a cobrança com relação às responsabilidades que tem que acontecer. Parece que esqueceram de colocar as notas a respeito do faz-me-ri, que a dona Sabarco e a dona Vale tem que tirar do bolso para pagar, para cobrir os gastos fortes que estão acontecendo. Além das pessoas que perderam a vida, das residências de Mariana, de quem ficou sem a sua casa, de quem ficou sem o seu trabalho, nossos queridos pescadores da região de regência, de povoação e assim por diante. E eu falo por isso, porque em contrapartida, há pouco nós colocamos e fizemos um comentário a respeito do presidente da Câmara dos Deputados, que está sendo denunciado mais uma vez. Na história da prisão do senador Delcídio, que apareceu agora no final de semana, de que ele pegou de propina 45 milhões para mudar o parecer num projeto em 2013, que favoreceria o banco do tal do André Esteves, que está preso também. É muita canalice, é muita safadeza, 45 milhões de reais, 45 milhões, não é 45 mil reais, não é 45 reais. Isso é muito forte. E aí, só bota notícia na televisão? A Polícia Federal descobriu isso no final de semana. Por quê? O que está faltando para botar na cadeia? Esse miserável também? Não podemos chamar um homem que rouba descaradamente, tchê, do povão, sofrido, humilde. Não podemos dizer que é uma autoridade, porque não é. Seu Delcídio, na autorização que recebeu do Senado, para que ele permanecesse preso, parecia um Big Brother. Os senadores subiam lá na tribuna para falar e justificavam o voto. Ah, porque o Delcídio é meu amigo, mas eu acho, entendeu, para o bem da nação, vamos votar para que ele fique preso. O senador Magno Malta botou nas rádios aí, no final de semana, nos ricos de imprensa, o discurso que ele fez, e eu acompanhei ontem, quando eu estava passeando de carro por Vitória, escutei o pronunciamento dele, sabe? É de rir, é de rir, justificando de uma maneira carinhosa a razão dele ter mantido o senador Delcídio na cadeia com o seu voto. Ora, bolas! Político está em Brasília para defender o povo e não defender pilantra. A partir do momento que ele errou, não com os seus colegas do Senado, mas errou com o seu João, com a Dona Maria, com os lixeiros, com as lixeiras, com os pedreiros, com os serventes, com os pescadores, com essa gente humilde e simples. Luiz, não merece o nosso respeito, mas não merece mesmo, não merece. O mínimo que podemos dizer é ladrão descarado, bandido descarado. E aí, Luiz, para esse tipo de gente, o que que precisa? Cadeia! Cadeia, cadeia, cadeia! Porque o miserável do Delcídio, no final de semana, saiu uma matéria, tá? De que quando a filha dele fez 15 anos, ele fez uma festa pomposa. E aí o colunista social, puxa saco, jornalista puxa saco, lá de Campo Grande, Mato Grosso Sul, sabe o que que ele colocou? Rei, a rainha e a princesa. E os súditos que somos nós, pobres brasileiros. Mas as coisas estão mudando. Calhordagem, vigaristas, pilantras de Brasília. Existem políticos bons? Existem. Nós sabemos separar o joio do trigo. Mas esses que não prestam, eu falo, eu falo abertamente e escancaradamente. Ladrão, bandido. E para vocês, cadeia. Estou indo embora. Amanhã eu volto, se Deus quiser, e ele há de querer. Fiquem com Deus, meu povo. Fiquem com Deus. Porque com Deus eu, Getúlio Miratã, eu estou indo embora. Tchau, tchau, meu povo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho